Ao gusto da vida a um escocês que se apaixona por um espírito da floresta, vivido por Pamela, a melhor bailarina do festival em 2009. A gente está muito feliz, bastante ansioso, é um balé bem bonito, da era romântica. A gente está ensinando há um tempo já e estamos esperando para ensaiar. Os solistas vieram de São Paulo para a mostra competitiva, que escolhe os melhores para um bis na noite dos campeões. Espera dançar bem, curtir, passar uma energia boa para a plateia e a gente se curtir também. Vale mais do que uma boa colocação. Os grupos deste final de semana competem nas categorias balé clássico, de repertório, danças populares e jazz. As apresentações começam às sete da noite no palco do Centro Eventos Karl Hansen. O contemporâneo também está presente. Mais arte do que só a dança. Você pode usar o teatro, você pode usar vídeo, tem vários estilos de dança contemporânea. Acho que na mostra vocês vão poder ver um pouco isso. A mostra contemporânea traz ao Teatro Juarez Machado uma companhia paulista no sábado e um grupo francês de Paris no domingo, às dez da noite. A arte urbana volta a Joinville para a 29ª edição do Festival de Dança. Programação imperdível para quem gosta de hip-hop e suas vertentes. O encontro das ruas é amanhã, a partir das duas da tarde, e no domingo, a partir das dez da manhã, no ginásio do Sesc. O ingresso é um quilo de alimento não perecível. A cidade respira e oferece arte em diversas praças e ruas, com os palcos abertos. Também durante todos os dias de festival, a Feira da Sapatilha, montada ao lado do Centro Eventos, recebe bailarinos e visitantes para um intervalo, um passeio ou compras. com os valídos, com os valídos, com os valídos, com os valídos.